ok vamos nesse vídeo vou mostrar pra vocês o procedimento de cadastro de um contrato então aqui dentro do sistema você vai entrar aqui no você vai clicar nesse atalho cadastrar contrato e ele vai abrir uma nova janela a veja que nesse nessa tela aqui que nós temos esse momento nós não temos nenhum contrato cadastrado então se você tivesse outros contratos cadastrados eles estariam listados aqui ok como não há a ele não mostra por isso nós vamos agora é cadastrar um contrato então a primeira coisa que você precisa é compreender e lembrar é que a pra você cadastrar um contrato o processo deve estar dentro do sistema então ele deve ter sido previamente cadastrado dentro do licon então essa é a condição é básica essencial pra que pra que você consiga fazer o cadastro desse contrato então nós vamos aqui a clicar em cadastrar contrato ele abre outra janela e nessa janela você vai filtrar o processo que você quer então a primeira coisa é você aqui para facilitar a busca para saber se o seu processo é de uma licitação de uma carona de uma dispensa ou de uma inexigibilidade inexigibilidade então a nós vamos escolher que licitação e eu vou clicar aqui eu não vou digitar o número aqui vou mandar pesquisar porque ele vai lá e busca aqueles processos os processos que eu tenho disponíveis então é veja que ele está demonstrando aqui nessa nesse nessa no resultado da busca é que nós temos dois processos que foram cadastrados e que estão passíveis de ser contratados então vou escolher aqui esse pregão presencial número 3 e vou a clicar nele vai aqui expandir essa tela e você veja que na expansão ele vai demonstrar a da mesma forma que tem nas telas anteriores a os detalhes desse pregão que nós cadastramos então tem tudo aqui o número a data de abertura e o que é mais importante aqui nesse caso é os dados dos vencedores então nós tivemos esse pregão dois vencedores apenas e aqui tem o botãozinho contratar então esses dois vencedores visitantes vencedores nós vamos fazer um contrato digamos que o nosso caso aqui vamos fazer um contrato desse fornecedor aqui ok então eu vou clicar em contratar imediatamente o sistema abre essa tela e aqui eu vou inserir os dados do contrato então veja que são informações que você certamente já tem o seu contrato então lembrando que essas informações de contratos já foram cadastrados os cadastrados onde de contratos que foram já publicados lá o o o termo laude com o estado contrato no diário oficial então você já tem todas as informações então para efeito didático vamos dizer que esse nosso contrato aqui eu contrato 001 de 2015 ok vou botar aqui 2015.1 simplesmente um número que eu estou inventando aqui agora simplesmente para poder é ocupar esse espaço não você vai naturalmente colocar o nome do seu aditivo do seu contrato marcar aqui se ele permite ou não aditivo dizer que sim ele já traz automaticamente o número do cnpj e o nome do 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 fornecedor que está sendo contratado aqui a vigência inicial do contrato tá vou marcar aqui que a vigência aqui do nosso contrato vai ser aqui no dia primeiro de novembro ou melhor primeiro de dezembro até o dia 31 de dezembro então são dados a fictícia que eu estou simplesmente colocando aqui para poder preencher esse espaço você naturalmente vai colocar com o número correto que você tem aí programa de trabalho vamos dizer que nós temos aqui o programa de trabalho é o programa é 0 sem isso aqui é manutenção manutenção atenção das atividades de saúde saúde ok elemento de despesa vou colocar qualquer um aqui mesmo 33 90 30 qualquer medicamento show material de consumo de consumo a fonte de recurso é igual nós utilizamos lá que ele não traz de lá e que você tem que marcar novamente porque às vezes pode acontecer de mudar então ele aqui você tem indicar fonte de recurso recurso próprio está aqui embaixo marquei o valor desse contrato vamos dizer que ele é 25 mil reais ok 25 mil reais aqui embaixo ele já traz o objeto de lá da nossa da da nossa pregão que não precisa mexer aqui eu posso no máximo complementar a informação extra que se for necessário nos casos vamos utilizar o gestor do contrato veja bem essas informações que estão em negrito elas são obrigatórias as que aqui não estão em negrito não são obrigatórias de modo que aqui eu posso passar direto mas eu vou colocar aqui que o gestor do contrato é o josé pereira ok pereira arroba gmail.com ok gestor suplente não tem o fiscal do contrato é a maria da conceição ok maria da conceição e mail maria arroba gmail.com fiscal suplente eu não tenho lembrando se você tiver deve ser que deve ser colocada observação se houver você coloque se não houver você não coloca então aquele teste de cadastro de contrato de contrato é a data da publicação vou indicar aqui que foi também no mesmo dia primeiro e aqui a informação de cadastro de do preenchimento formular já foi todos os campos vamos agora adicionar os documentos necessários aqui eu tenho aqui uma lista de documentos eu clico nessa setinha aqui para baixo ele vai mostrar que os documentos que eu preciso de colocar aqui é nota de empenho tão importante você entender o seguinte aqui você você deve considerar os documentos se houver então nota de empenho se houver você coloca se não houver você não coloca ok então eu não tenho nota de empenho garantia contratual eu não tenho publicação do resumo eu tenho ordem de entrega eu não tenho designação não tem licença ambiental não tem então vou dizer que eu tenho apenas a cópia do contrato vou abrir aqui minha paixinha vou pegar qualquer documento aqui mas você no caso deve colocar o documento correto salvo ele não pode ser o briga não pode ser vazio então vou colocar aqui um comentário nesse campo vou colocar aqui cópia do contrato com o trato ok salvei vamos ver se ele salva apenas com esse documento aqui aqui embaixo eu vou mandar salvar se tiver tudo ok ele salva então é ele salvou com sucesso então está cadastrado meu contrato você veja que ele imediatamente aparece que contrato número 1 2015 e eu já posso entrar aqui ver meu contrato lembrando que as opções permanecem aqui 24 horas para você editar informações ou você pode apagar esse esse contrato também então aqui imediatamente ele já fica salvo no seu aqui no na sua no seu usuário aqui na sua entidade e pronto você simplesmente terminou de cadastrar e apenas isso então no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que você faz um aditivo nesse contrato aqui ok até a próxima e aí e aí